Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Nós estamos aqui nesse lugar bonito, eu acho esse corredor muito lindo. Estamos num Parque Vida, Parque Vida que tem aí essas árvores bonitas, tem esse lago bonito aqui na frente. Deixa eu mostrar a vocês aqui da frente. Vocês veem como é bonito o nosso sertão de Pernambuco, está muito ventilado hoje. A gente está fazendo aí esse vídeo aqui sem o microfone, mostrando um pouquinho do nosso sertão de Pernambuco. Parque Vida é um lugar muito bonito. As linhas estão por ali, olha. Aquele abraço a todos vocês que estão sempre acompanhando o nosso trabalho é aí no YouTube, no Facebook, no Instagram. Venham conhecer aí esse lindo lugar na cidade de Salgueiro, Pernambuco. Tchau, gente! Parque Vida! Pernambuco. 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 Pernambuco.